Eu reassumi com muita convicção o meu mandato de deputado federal por Minas Gerais, pedi à presidenta Dilma que me liberasse nesses dias para defendermos aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, duas questões fundamentais ligadas à legitimidade do mandato da presidenta Dilma Rousseff. Dois temas que estão muito caros à minha vida, à minha formação, a questão da democracia. Nós não podemos aceitar golpes, quebra das regras do jogo, quebra da ordem constitucional e do Estado democrático de direito. Nós que lutamos contra a ditadura sabemos que foi uma conquista árdua, que nós precisamos preservar e ampliar. E outra questão que eu penso que está em jogo também, embora não bem explicitada pelas forças direitistas conservadoras, é a questão social. Nós queremos manter, consolidar e ampliar as conquistas sociais, os direitos dos pobres, das trabalhadoras e trabalhadores de baixa renda, da classe média assalariada, como nós tivemos nos governos dos presidentes Lula e Dilma. E sabemos claramente que o outro projeto é um projeto de retrocesso, é direcionar os recursos para as classes mais abastadas. Nós queremos manter e aperfeiçoar programas sociais como Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, o BPC, que garante o salário mínimo para as pessoas idosas com mais de 65 anos e as pessoas com deficiência incapacitadas para o trabalho. Queremos manter e ampliar o ProUni, os programas de apoio à agricultura familiar, o Minha Casa Minha Vida, mas queremos também avançar na perspectiva de tornarmos realidade o princípio constitucional da função social, da propriedade e das riquezas, que se traduzem na reforma agrária, na reforma urbana, no direito à moradia, no direito a uma vida digna também no campo e na cidade e na reforma tributária. Nós sabemos que no Brasil hoje, com todas as conquistas que nós tivemos, quem segura o país ainda é a classe média assalariada e os pobres, através dos impostos regressivos sobre bens e serviços básicos. Nós queremos mudar essa rota, estabelecemos o imposto progressivo, no sentido de que o pessoal que aplica em Bolsa, os rentistas, o grande capital financeiro, contribuam mais, já que recebem tanto para o bem do país.